Aprenda como converter um arquivo de vídeo em áudio pelo seu celular ou pelo computador. Vai funcionar das duas formas, porque nós vamos fazer isso online, através de um site. Então não precisa baixar programa nenhum. É bem simples e eu vou te mostrar como fazer isso aqui agora. Você vai abrir aí o seu navegador no celular e no Google você vai pesquisar por Cloud Convert, desta forma aqui que você está vendo, Cloud Convert. E você vai acessar o primeiro resultado da busca. Esse aqui é um dos sites mais simples que tem para você estar convertendo o seu vídeo em áudio. E você consegue converter não apenas vídeo que está no seu celular, mas vídeo também da internet. Então você consegue copiar o link de algum site, colar esse link aqui e baixar somente o áudio, caso você queira, extrair só o áudio. Como que você faz isso? Você seleciona o formato de arquivo do vídeo que você está querendo converter. Então normalmente os formatos de vídeo, hoje em dia, a maioria é utilizado MP4. Então você vai procurar aqui, você vai selecionar o arquivo de vídeo, que é um vídeo que você quer converter, porque aqui do lado ele mostra outros formatos de arquivo que você também pode estar convertendo. Então você seleciona aqui embaixo a última opção, onde está escrito vídeo, aqui embaixo, e você vai procurar aqui o formato do seu vídeo. No caso aqui, MP4. Então eu selecionei MP4 e para qual formato eu quero converter. Eu posso converter até mesmo para outros formatos de vídeo, mas no caso nós vamos converter para um áudio MP3. Então eu vou selecionar aqui nesse menu esquerdo a opção de áudio. Então eu clico aqui em áudio e vou colocar em MP3. Então eu quero converter um vídeo de MP4 para MP3. Você vai clicar no botão vermelho aqui embaixo, em Select File. Você pode estar selecionando então um vídeo do seu celular, na primeira opção aqui, From My Computer, que no caso seria do meu computador, mas no caso é do celular, ou de algum URL. Você também pode colocar um link de algum vídeo que está no seu Google Drive, na sua conta do Drive, Dropbox ou do OneDrive. Então eu quero aqui um vídeo do meu celular. Vou selecionar aqui a primeira opção. Eu posso abrir aqui o gerenciador de arquivos para ver as pastas do meu celular, ir lá na galeria e encontrar o vídeo, ou abrir a câmera e fazer um vídeo agora. É o que eu vou fazer. Esse é apenas um vídeo rápido de teste. Beleza. Gravei. Vou clicar aqui em OK. O vídeo já apareceu aqui para a gente. Se você quiser, você pode colocar mais arquivos de vídeo, clicando nesse botão cinza em ADD More Files. Beleza? Se você quiser mudar alguma configuração de saída do áudio, você pode clicar aqui nessa ferramentinha e estar configurando o áudio de saída. Eu não vou fazer nada disso. Apenas clicar em Converte. Então o vídeo está sendo carregado para o site e ele vai ser convertido. E aqui logo abaixo já aparece a nossa opção de download, nesse botãozinho verde. Você pode dar um play aqui para ver como ficou esse áudio. Esse é apenas um vídeo rápido de teste. Como nós podemos ver, deu certo. Clica no botão verde de download e ele já será baixado para o seu celular, salvo lá na pasta de download do seu telefone. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se ele foi útil, deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui. Que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Te vejo no próximo vídeo e valeu!